Vai ser difícil falar de um principal benefício, mas eu posso listar pelo menos dois. Um que ajuda muito na nossa sustentabilidade pela economia que a gente tem financeira ao optar por esse serviço. Que além de ser muito mais seguro, ele para nós foi 30% mais econômico. E o segundo é poder ter a certeza de que a gente pode voar, pode inovar, pode crescer, que nós não vamos ter muito problema não. Estamos bem acompanhados. Meu nome é Rui Guérios, eu sou presidente do grupo ENIAC de Ensino. Então, o ENIAC é um grupo educacional, tem mais de 12 mil alunos, ele está situado em Guarulhos. É uma das principais referências na área de engenharia, informática e gestão. Nós resolvemos migrar totalmente para a nuvem em função dos muitos problemas que a gente tinha na época com os data centers, com toda a estrutura que é muito complexa de uma organização tão grande como a nossa. Pelo DNA de inovação que a gente tem, foi muito natural ir para a nuvem. Porém, foi muito difícil de internamente a gente vencer as barreiras que existiam de trabalhar com essa inovação. Meu nome é Miguel Sanches, eu sou gerente operacional e de infraestrutura de TI da faculdade e colégio ENIAC, Guarulhos. O maior desafio técnico que nós tivemos na migração foi conseguir entender quais eram os principais serviços que nós poderíamos rodar na nuvem da AWS. A Teutec, parceira da AWS, nos ajudou e muito em fazer essa migração. O que mais surpreendeu toda a equipe, todo o corpo diretivo, foi a forma limpa como tudo ocorreu. Então, nós conseguimos fazer as migrações todas a quente, como a gente diz, sem o cliente perceber, sem nenhum tipo de queda. E segunda-feira amanheceu, todo mundo trabalhando, sem nem saber o que tinha acontecido no final de semana de migração. Nós utilizamos o AWS Direct Connect, que nos leva diretamente adentro do data center como uma LAN-to-LAN. Utilizamos o serviço de S3 para fazer os principais snapshots dos nossos serviços. A utilização de AWS EC2 para as nossas principais máquinas, servidores. E a parte de banco de dados como serviço, tanto serviços Microsoft quanto outros serviços como MySQL e Postgre. Hoje, na nossa estrutura, que está dentro da AWS, nós temos uma base de dados de mais de 4 teras. Nós temos alguns serviços de compartilhamento de arquivos do nosso AVA, onde são feitas postagens de alunos, entrega de material. E o material dos próprios professores para a aula, videoaula, onde a gente já está chegando a uma base de mais de 10 teras também de utilização. São 5 bases que são utilizadas lá dentro da AWS e totalmente integradas também. Para os alunos é muito interessante, porque a gente tem ganhos em termos de inovação. A gente vai poder fazer laboratórios virtuais na nuvem, a gente vai poder trazer serviços da própria AWS para os alunos. Hoje, essa estrutura da AWS, 100% na nuvem, nos permite trazer ao mundo acadêmico a agilidade que ele precisa no dia a dia, para conseguir que os projetos andem junto com o pensamento dos professores e coordenadores, o que antes não era possível. Obrigado. 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 Obrigado.